É, minha gente, parece que já descobriram quem Christian Bale vai interpretar e quem será o vilão de Thor 4. Thor 4. Thor 4. Olá, cidade de consumo pop, estamos de volta com mais uma coisa aqui no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. E se você chegou aqui vindo de qualquer referência externa do YouTube e não vai embora sem assinar esse canal, ativar o sininho pra você ter sempre notificações, assim que um novo vídeo é postado aqui no 4 Coisas. Temos três vídeos por dia nesse período especial em que o nosso país está vivendo, onde é melhor ficar em casa e você vai ficar em casa se divertindo, se informando com as notícias, novidades e as papagaiadas aqui do canal 4 Coisas. Se você é um fã antigo, dá uma olhada no arroba 4 coisas lá no Instagram. Vai lá no Instagram, arroba 4 coisas. Deixa pra mim um martelo que eu vou deixar pra você, uma espada. Por quê? Porque hoje vamos falar do Thor 4, vamos falar de Thor, Thor, Love and Thunder. É muito TH, velho, é muito War também. Porque, ao que parece, já craquearam, já craquearam. Hoje em dia não tem mais segredo, né? Principalmente quando tudo tá parado, aí a galera dos boatos corre, né? E, ao que parece, caiu, vazou o roteiro, a sinopse, o roteiro não, a sinopse, de Thor, Love and Thunder. Vazou no Forcham, tá? Vazamento de Forcham, se... Já disse o Príncipe Adam, né? Desconfie das notícias incríveis que você vê por aí. Se te deixou agitado e confuso, é bem provável que seja falsa. E lembre-se, confiar desconfiando é a melhor confiança. Então, mas temos que levar em consideração o seguinte. Vingadores Guerra Infinita vazou no Forcham e era aquilo mesmo. Vingadores Ultimato vazou no Forcham e era aquilo mesmo. Mulher Maravilha DT4 vazou no Forcham, eu falei aqui no canal, dei pra vocês aqui a história e parece que vai ser aquilo mesmo. Então, apesar de ser uma fonte muito pouco confiável, porque pode ser qualquer pessoa inventando qualquer coisa, a gente tem uma série de acertos. E parece tudo muito coerente. Então, eu resolvi comentar depois de estudar, de pesquisar, de ver ali se aquilo ali realmente fazia algum sentido. Contar um pouquinho dessa sinopse, tentando não falar certos pontos que, pras pessoas menos sensíveis, pode ser considerado spoiler. Pras pessoas muito sensíveis, tudo que eu falar aqui vai ser considerado spoiler, tá? Então, só de eu falar quem vai ser o Christian Bale, pá, spoiler. Então, não é um bem vídeo pra quem é muito sensível com spoiler. Então, nem trailers é bom você ver. Eu vou falar coisas aqui que talvez estejam no trailer, então não acho que tenha problema. O Christian Bale, que tá oficializado no filme, tinha vários papéis onde ele possivelmente poderia se encaixar. Muitos falaram do Bill Ray Betta, Bill Raio Betta, que era o meu preferido. Mas parece que não vai por aí, porque o Christian Bale faz questão de fazer só um filme. Ele não quer ficar preso a vários filmes como é o personagem, como ele fez no Batman. Ele prometeu nunca mais fazer isso. Também tem informações que o Christian Bale estaria interessado em um personagem em CGI pra ele. Pra ele não ter que aparecer muito de cara limpa. Então é importante a gente colocar isso aqui. Falaram que ele ia ser o Serpent, que é o tio do Thor. Falaram que ele poderia ser Ares, aí puxando uma sardinha pros deuses do Olimpo, que até disseram também que o Hércules talvez estivesse nesse filme. Disseram que ele poderia ser o Daryl Egger, que é um minotauro, que ia fazer uma coisa meio homem de negócios. Mas eu acho que ia ficar muito parecido com o personagem do Pedro Pascal num Lembravílio 84. Que são os personagens magnatas do mal. Também tinha alguns boatos que ele poderia ser Eros. Eros não o deus do amor, mas Eros, irmão do Thanos. Que é o Star Fox, que não é o Star Fox da Nintendo, que é o Star Fox da Marvel. Que tem o poder de fazer assédios sexuais telepáticos. Que não ia pegar nada bem hoje. Mas enfim, também não parece que não. Esse vazamento do 4chan indica que Christian Bale será Gorr. Gorr será o inimigo de Thor. O inimigo Mor de Thor será Gorr. E é isso aí, vai ser dois personagens com um nome parecido. Gorr e Thor vão se enfrentar em Thor Love and Thunder. Quem é Gorr? Aí você me pergunta, Pablo, mas quem é Gorr? Eu vou falar mais ou menos o que é aqui. Você lembra da história do Jó? Sabe o Jó? Aquele cara que Deus tira tudo dele. Mata todo mundo, dá ferida nele. Queima a plantação dele. Bota fogo na casa. E o cara, sei lá, perde o bilhete premiado da loteria. Tudo dá errado. E ele continua tendo fé em Deus. É mais ou menos isso. Só que nesse caso aqui, Jó vira e fala assim, Ah é? Eu vou atrás de você, seu filho da mãe. No caso Gorr, a mãe dele morre, a mulher dele morre, os filhos dele morrem. E ele vive num planeta onde a população é muito crente, acredita muito nos deuses, louva muitos deuses. E ele chega à seguinte conclusão, os deuses não existem. Porque se existissem, não deixariam acontecer as coisas ruins que estavam acontecendo com ele. E aí ele contradiz a fé do povo dele. Ele é expulso e fica exilado do deserto, tá quase morrendo. Quando ele tá quase morrendo, caem dois deuses do céu, bicho. Dois deuses. Um deus todo vestido de negro e outro deus todo vestido de dourado. E ele olha e fala assim, em vez de ter uma epifania e dizer assim, Nossa, os deuses existem, agora eu posso louvá-los. Ele fala assim, Ah é? Os deuses existem? Então eu vou matá-los. Ele rouba a espada desse deus que se veste de negro, uma espada, a necrospada. E ele mata os deuses, ele percebe que agora ele tem uma arma capaz de matar deuses. Tipo a espada da Mulher Maravilha, quer dizer, tipo a Mulher Maravilha. E aí, ele com essa espada, ele começa a perseguir os deuses de Asgard. Não só ela, que é a deusa da morte, que seria responsável pela morte da família dele. Mas também os parentes da Elra vão junto, inclusive os irmãos Thor e Loki. E esse é o personagem que vai descobrir onde está o Thor. Thor tá com os guardiões da galáxia lá, fazendo aventuras espaciais. E ele chega a descer no cacete. E o Thor, pra enfrentar essa nova ameaça, precisa encontrar a Jenny Foster. E companhia dela, que já faz parte da S.W.O.R.D., que é uma nova S.H.I.E.L.D. Que já apareceu um pouquinho no Homem-Aranha, longe de casa. E vai aparecer, já confirmado, em WandaVision. Inclusive a Darcy Lewis, que era assistente da Jenny Foster, está na série WandaVision. Então tá tudo interligado. Sabe o que mais tem que ter ligado com as séries? Loki aparece. Ele aparece o Loki de 2012, depois da série do Loki. Apareceria nesse filme. E talvez ele seria o responsável por trazer um novo martelo, um novo Mjolnir, para Thor. Como? Não sei. Será tudo explicado na série do Loki, é claro. Mas então, com um grupo todo formado, eles vão enfrentar o Gorr, com seu exército de Berserkers. Que são criaturas feitas de sombra, criadas pela espada dele, que é um simbionte alienígena. A espada dele é praticamente o Venom, em forma de espada. E vai ter esse grande combate. Nele, a Jenny Foster vai descobrir que é digna do poder de Thor. E vai virar a Senhora Thor. E o filme se dará sim. E essa história toda da Jenny Foster, ser o Thor, e de aparecer o Gorr, todas eles estão no arco de histórias contadas pelo Jason Aaron, que escreveu as histórias do Thor, e que terá suas histórias convertidas para o filme. Então deixa essa sinopse muito, muito coerente. Muito possível. Porque as histórias, não vou contar mais, para não estragar as filhas de vocês. E também tem alguns detalhes para te dar, que é o seguinte. Os Guardiões da Galáxia vão aparecer, dois participantes do Guardiões, com mais falas, com mais espaço de cena. Que é o Groot e o Rocket. O Groot pode estar na forma do Groot Alpha. Que é aquele, Groot, pô, pastor de outros Groots, que eu já falei no outro vídeo. E os outros Guardiões vão aparecer só em participações especiais. É claro, abrindo espaço para o filme Guardiões da Galáxia 3, que já está prometido. Mas eu não sei se vai ter Thor ali, naquela brincadeira. Ou seja, eles vão separar o Thor já nesse momento. Se o Thor vai descer para investigar alguma coisa. E o Peter Cunha fala assim, vamos embora. Também há um boato de que vai rolar uma série Drax e Montes. Os caras estão fazendo série com qualquer coisa, realmente. Mas essa seria a storyline, a sinopse, do Thor Love and Thunder. Dirigido pelo Taika Wachiti, que teria o mesmo clima de humor do Thor Ragnarok. E o que vocês acharam dessa sinopse? Escreva aqui embaixo. O vídeo continua com a sua participação. Estarei conversando com você assim que esse conteúdo ir ao ar. E não vai embora ainda. Fica mais um pouquinho. Porque eu vou aparecer agora vídeos antigos para você continuar maratonando. E se atualizando no nosso canal. Que não para, daqui a pouco tem outro vídeo. Está demais hoje. E hoje o vídeo de noite está legal. Tá bom? Então eu conto com vocês. Continua assistindo aí. Muito obrigado por assistir. Tchau.